Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, estou me recuperando aí de uma virose que eu peguei, nem a verdade nem que eu peguei, sei que eu dei duas semanas a riada aí. Mas a gente tem que trabalhar, né? E a gente tem que gravar. Por isso que eu estou me afastada aqui de vocês, mas enfim. Aí eu apareço numa rede social ali, uma outra aqui, levanta, deita, faz isso, faz aquilo e assim a gente vai fazendo. Hoje eu quero ajudar você a juntar mil quinhentos e sessenta reais aí na sua casa. Ai Lúbia, mas não tem como, tem como. Vou tentar te ajudar nesse vídeo aí, mesmo você ganhando pouquinho, tá? Eu vou tentar você ajudar você a tirar esse valor aí, conseguir juntar esse valor aí durante doze meses aí, mesmo num apertinho. Vocês sabem, né? Que a gente aqui, quando a gente começa a falar, eu vou mostrando pra vocês que tem como a gente guardar assim, pelo menos um pouco aí do dia a dia e vai tirando e vai guardando aqui e a gente vai conseguir. Se você gostar desse vídeo, já deixa o likezinho pra ajudar a amiga de vocês. Se inscreva aqui no canal, rumo aí a quarenta mil, vamos bater esses quarenta, tá próximo. Não tá próximo, mas vamos conseguir aí, né? Então é isso, gente. Bora pro vídeo! Como eu falei no começo do vídeo, eu gosto muito de conhecer esse assunto aqui no meu canal, né? De como guardar dinheiro. Porque tem muita gente, muita, muita, muita gente, muita gente que nunca iniciou, nunca tentou. Porque só de falar assim, guardar dinheiro já é um pesadelo, mano. Não, não dá. Não tem como não, Lúbia. Tá doido, né? As coisas estão absurdas, tá tudo caro. Como é que eu vou ficar tirando? Nem tenho pra comprar, não que precisa, mas nem pra guardar. É logo que vem na cabeça da pessoa, né? Então eu gosto muito de gravar esse tipo de conteúdo, porque eu sou prova viva do jeito que eu faço, da maneira que eu faço, que dá sim pra gente dar um jeitinho aí de economizar, guardar, poupar. E hoje em dia a gente tem que ter um guardado. Eu gosto de falar isso, gente. Tem que ter um guardado, nem que seja ali, ó, quinhentos reais escondido ali, ó. Só você e você, escondido ali. Porque às vezes a gente nunca sabe o dia de amanhã. Assim como tu tá bem hoje, amanhã pode acontecer um perrengue, entendeu? E esse perrengue, quando chega, não tem uma alma viva que possa te estender a mão e dizer assim, me ajuda aí, por favor? Eu tô num perrengue aqui. Ai, tu me empresta, depois te devolvo, ou tu faz e que eu vou te devolvo... Não tem, meu amor. Hoje em dia, dinheiro, todo mundo é regrado, todo mundo, ó, tá vendo? Por quê? Porque hoje em dia todo mundo anda aperreado, né? Só que o pessoal, ele não põe na cabeça dele, como eu acabei de falar, de guardar alguma coisa. Porque quando acontece o perrengue, pera, vem ali, né? Porque ninguém empresta nada pra ninguém mais não, amor. Ninguém empresta nada pra ninguém. Porque fica até uma situação chata. Vocês já viram dizer que quando a gente empresta dinheiro, tudo dá certo? Não dá certo não, meu filho. Dinheiro, dinheiro não se empresta, porque esse dinheiro dá nada pra dar confusão. Pode ser o melhor parente, o melhor irmão, o melhor amigo, o melhor... Não dá certo, tá? Então, eu vim trazer uma tabela aqui pra vocês, mas toda vez que eu trago uma tabelinha de desafio, de organização, eu gosto de deixar bem claro. Faça da melhor maneira que dá pra você. Eu acho assim, que quando a gente encontra um jeito, uma maneira que dá, assim, pelo menos pra tirar ali a metade da metade, ou a metade da metade, e colocando a gente consegue chegar ali aonde a gente quer. Muitas vezes, demora. Vai demorar. Por quê? Porque você tá naquela situação de aperreio, tá meio apertado, não tem como, mas você vai dizer assim, só porque eu tô apertado, não custa tirar um pouquinho, assim, pra deixar ali, pra qualquer evento ali que acontecer comigo, eu tenho, né? Eu sei que todo mundo tá aperreado, como eu falei no começo do vídeo. Então, eu sempre fui dessa pessoa assim, ó, gente, que eu estava aperreada, mas eu tinha uma garrafa, eu tinha uma vasilha, eu tinha um pote, eu tinha... Eu não interessava ali o valor que tava ali naquela garrafa do pote, do cote, eu sou assim, sabe, gente? Por quê? Porque o meu dinheiro é um dinheiro incerto, né? E o ser humano, às vezes, ele não é controlado. Às vezes, o ser humano, ele tem muita dívida. Então, eu tinha isso comigo assim, eu vou deixar ali aquela garrafa, com aquelas moedas, com aqueles trocos, com aqueles tudo ali de escanteio, se caso algo, eu me aperrear, ou acontecer alguma coisa de não, é, conseguir ali, fazer ali o que eu extrapolei, porque muitas vezes a gente extrapola, a gente fica sem aquela consciência que a gente extrapolou, eu vou ter ali, pra me tirar daquele perrengue, sentar ali, ó, pedindo pra vizinho, pedindo pra ciclano, pedindo pra parente, pedindo pra marido, pedindo pra filha, ai, me empresta aí, depois te dou, ai, me ajuda aí, depois te dou, ai, me... Não, eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto de fazer os meus pepinos, eu gosto de fazer as minhas coisas, e eu mesma resolver ele. Não foi eu que fiz? Né? Não foi eu ali que tomei a atitude de fazer aquele balogondô ali, então, então eu tenho que aprender a me virar, pra sair daquele perrengue, tá? Então, um, guardar dinheiro é muito isso, é ter a responsabilidade na hora de comprar, é ter a responsabilidade na hora de sair, é ter responsabilidade na hora de ver a necessidade da sua casa. Eu costumo dizer aqui em casa, assim, ó, que eu acho que em primeiro lugar, a responsabilidade da casa, né? Aquela responsabilidade que você tem dentro de casa com tudo que é necessário todos os meses. Não tô entendendo o que tá falando. Deixar aquele guardado da tua luz, deixar aquele guardado da tua água, deixar aquele guardado da tua comida, deixar aquele guardado da... da despesa ali do teu mercado e do teu gás. Aquilo são as coisas principais ali que tu tem que deixar todo mês, que aquilo ali é compromisso contigo e com a tua família. Porque tem muita gente que envolve o dinheiro da tua despesa ali pra comprar coisa que tu nem tá precisando, aí quando chega no dia, principalmente do teu gás. Eu vejo muito isso. Chegou o dia do gás e olha aqui o gás, minha filha, é de dois em dois meses, de três em três meses. Mas mesmo assim, a pessoa é tão irresponsável, tão sem noção, eu vou falar a verdade pra vocês, que nem o do gás a pessoa deixa ali, ó, como preferência ali, atual ali. Não, acabou o meu gás, peraí. Posso tentar, pode trazer meu gás aqui, por favor, na hora? Porque você tem ali como preferência o dinheiro do teu gás. Mas tem pessoas que não fazem isso, não. Não. Não querem saber, não. Vão gastando tudo, tudo desorganizado, tudo bagunçado. Quando chega o dia do gás, o que acontece? Não ter o dinheiro do gás, né? Infelizmente é isso. Aí tu vai dizer, mas tem pessoas que sou bem humilde. Tudo bem, tudo certo, gente. Mas quando a gente tem um controle, mesmo com aquele pouco que a gente tem, dá pra ir, ó. Será que durante três meses ali, vamos supor, eu que estou economizando o meu gás durante três meses. Será que durante três meses ali, vamos supor, o gás é 120, não dá, peraí. Vou guardar aqui 35 do meu gás, mais 35 do meu gás, mais 35 do meu gás, pronto. Tá ali os 35 do meu gás. Esse aqui ninguém toca, ninguém mexe, com três meses, tá ali o dinheiro do teu gás. Só pra vocês entenderem, é tudo uma questão de organização, prioridade, botar ali as principais coisas que tu tem ali e dizer, não, esse dinheiro não. Esse dinheiro aqui que eu tô deixando aqui é, de fato, as coisas principais aqui que eu sei que eu não posso passar, que eu não posso gastar, que é a minha responsabilidade, que é a minha coisa, né? Então, é muito isso. Enquanto a pessoa não meter na cabeça ali que tem prioridade ali todo mês e esse valor é disso, não dá certo, entendeu? Então, com isso, quando a gente se põe como prioridade ali as coisas que necessita, o resto, você vai ver ali o que você vai fazer. Agora sim, eu vou ver ali realmente o que dá pra fazer com o que sobrou aqui, né? Não tô aqui pra ofender ninguém, nem pra desmerecer ninguém, porque como eu falei pra vocês, eu vivo igual vocês aqui. Já tive, já vim, entendeu? É um todo um processo desde novinha. Então, eu tenho muito isso comigo. Mesmo a gente não tendo muito, mas em primeiro lugar, organize. Organize o pouco que você tem, né? Porque cada pessoa sabe ali a despesa que tem do mês, como vive na sua casa, entendeu? Todo mundo sabe ali. Eu tenho, eu tinha uma amiga que ela é bem humilde mesmo, a minha amiga ali, bem humilde mesmo, mas a mãe dela sempre deixava ali, ó, tudo separado da comida, do gás, da luz, entendeu? É por isso que eu tô falando pra vocês. Às vezes tem pessoas que ganham bem pouquinho, que são muito organizadas, que aquele pouquinho ali, ó, a pessoa não fica tão coisa, não, porque tem na minha comida, tem na minha luz, tem na minha água, entendeu? Entendeu? Então, mesmo que você ganhe pouco, procure achar meios e maneiras de ganhar mais. ache jeito pra ganhar mais, não se acomode com aquela vida que você tem, tá? Não se acomode, tem pessoas que se acomodam com um pouco, não querem mais, não é que você vai ficar rico, milionário, pisar, não, queira um pouco mais de conforto, um pouco mais de sossego na sua vida, pra te poder ali ter aquela coisa de, poxa, tô tão, é, é tranquila, tô aqui em paz, entendeu? Porque tudo envolve dinheiro e é desse jeito. Então, deixa eu falar aqui da tabelinha pra vocês, pra vocês entenderem. Aqui, ó, ah, Lúbia, eu tô ganhando tanto, vamos ver como é que eu vou conseguir fazer essa tabela, mas eu vou fazer, porque como tu falou, a gente tem que ter uma prioridade ali, eu vou guardar esse valor pra algo ali, não sei como tá a sua situação do outro lado, né, que eu tô precisando ali organizar, então eu vou juntar esse dinheiro aqui pra algo que eu quero fazer, até mesmo dentro da minha casa, dentro da minha família, não sei, comprar uma roupa final do ano pros meus filhos, fazer uma ceia, ou comprar uma geladeira, um fogão, eu sempre gosto de frisar isso pra vocês, porque muitas vezes acontece isso, né, às vezes a gente quer uma coisa, a gente diz que não tem condições, mas basta a gente fazer ali um pequeno esforço, achar uma maneira, achar jeito, de conseguir ali, pra gente poder juntar aquele valor. Então, eu fiz um cofrinho aqui por mês, tá gente? É um cofrinho que você vai fazer por mês, eu vou dizer o valor, e você vê aí do outro lado, se dá pra você. Vamos supor, esse mês, eu vou tirar vinte reais ali, do salário que eu tenho, ou de uma venda que eu fiz, ou da diária que eu fiz, ah, Lube, hoje eu fui fazer uma faxina, né, e a moça lá me pagou cem reais, né, a minha diária. Então, sabe o que eu vou fazer, Lube, eu vou guardar vinte, e os oitenta eu vou levar lá pra minha casa pra comprar uma coisa que tá precisando, ou pagar uma água, não sei, mas eu vou levar esses oitenta, mas eu vou tirar os vinte, pelo menos você tomou a atitude de tirar os vinte. Ah, Lube, hoje não tem como eu tirar esses vinte, não, então tire dez, não tem dez? Tira cinco, o importante que tu tá pensando lá na frente, tu já tá pensando lá na frente, eu vou tirar cinco, eu vou tirar dez, mas eu vou pensar lá na frente, porque algo eu posso precisar, algo pode acontecer, algo eu quero comprar, algo eu quero desejar. E aí, no segundo mês, tu vai tentar quarenta, né, são doze meses, tá, gente, tu tira quarenta, aí depois tu aumenta pra sessenta, depois tu aumenta pra oitenta, depois tu tira cem, gente, é no decorrer do mês, aí de mês em mês, tu vai ali como se tu tivesse comprado, porque muitas vezes a gente faz isso, ah, eu vou fazer essa compra aqui, a minha parcela é cem reais, aí tu vai dar jeito de pagar a conta, tu vai correr de qualquer jeito pra pagar aqueles cem reais. Então, eu já cansei de falar aqui no vídeo, faça uma situação como se você estivesse devendo ali, tá, ah, eu devo vizinho, eu devo prestação, eu devo cartão da vizinha, eu fiz o empréstimo, pronto, eu fiz o empréstimo ali de mil, eu fiz o empréstimo de mil quinhentos e sessenta reais que todo mês eu tenho que pagar, primeiro mês vinte, o segundo quarenta, sessenta, oitenta, cem, cento e vinte, cento e quarenta, cento e sessenta, cento e oitenta reais, duzentos reais, duzentos e vinte, e a última prestação do empréstimo que eu fiz foi de duzentos e quarenta reais. ou então você coloca lá, fiz um empréstimo ou um cofrinho, comprei um tal coisa aqui e vai colocando que você vai ver como dá muito certo de todo mês ali a sua mente entender que tu tá devendo ali, que tu fez aquela conta, que tu fez aquela dívida e com isso tu vai querer correr atrás pra poder tirar aquele dinheiro ali todo mês, todo mês. Eu sei que vai ter muita gente dizendo assim, mas eu tô no desafio dos cem, mas tem pessoas que querem outro tipo de desafio, sabe gente? Que quer ali tirar por mês, que quer tirar ali como, como mesmo, todo mês, aquele compromisso ali, não, vou tirar o valor de todo mês mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui e esse total que dá aqui durante doze meses você vai conseguir guardar mil quinhentos e sessenta reais. Olha só. pra gente que nunca conseguiu ali guardar nem trinta reais acumular em doze meses mil quinhentos e sessenta reais é um dinheiro que vai passando pela tua mão, que tu vai fazendo conta, que tu vai fazendo dívida e que tu não vê ali no final. Então tu tendo aquele esforço de todo mês tu tirar ali todo mês no final de tudo tu vai dizer assim, olha, eu tô com mil quinhentos e sessenta reais aqui, olha, era dinheiro que eu ia gastar ali num passeio, era dinheiro que eu ia pagar um almoço no domingo, era um rodízio de lanche que eu ia pagar e isso tu vai acordar pra vida, vamos supor. Ai, se eu consegui, gente, se eu conseguir todo mês tirar um pouquinho de mil quinhentos e sessenta, eu posso aumentar pra três mil e pouco, quatro mil. Eu posso fazer esse dinheiro subir? Pode, porque aí quando tu chegar aqui, ó, tu deixa ali rendendo na conta digital, tá, gente? Olha, na caixinha do Nubank, deixa eu falar pra vocês, lá você pode montar sua reserva de emergência, lá você tem vários tipos de caixinha lá dentro, ó, caixinha pra viagem, tá, ali você tira, aí já vai direto pra caixinha da viagem do seu sono, caixinha pra comprar o carro, ali você tira ali todo mês, tá, todo mês ali tu vai tirar a caixinha do meu carro, lá tem um desenho do carro, caixinha da, como é, da tua casa própria, lá no Nubank tem a caixinha da casa, da tua casa própria, aí tu vai, ah, pra minha casa, aí tu coloca ali todo mês, é, caixinha pra, são vários tipos, pra comprar roupa, vocês acreditam nessa? Lá tem lá, caixinha pra comprar roupa, aí eu quero juntar tanto valor pra comprar uma roupa pra mim ali, final do ano ali, tu juntou pra comprar um monte de roupa ali pra mim, caixinha de roupa, você vai lá e coloca, e nessas caixinhas que você coloca lá, tem um rendimento, tá gente, ela fica rendendo ali, enquanto você vai colocando, vai rendendo, e você vai ganhando um valorzinho a mais na caixinha do Nubank, Nubank, essas contas digitais, eu tenho do Nubank, tá, eu não entendo muito, mas eu tô falando pra vocês porque eu faço lá, então é isso, e aí, você pode ir aumentando lá o seu dinheiro, quando você faz uma caixinha dessa, é pra algum propósito que tu queres, tá, porque não adianta tu colocar na caixinha do Nubank e logo em seguida tu tirar, não vai ser vantagem pra você, tá bom, vai deixando render, vai deixando crescer, e com isso tu vai vendo que tu vai conquistando ali o que tu tanto queres nessas caixinhas do Nubank, a poupança, ela rende bem pouquinho, mas agora essas contas digitais, ela rende, tão rendendo mais ainda aí, pra você que quer guardar, você que não tem conta nenhuma, eu não tenho conta nenhuma, aluguelha, nem sei fazer isso, faça o seu famoso cofrinho, tá bom, o cofrinho que eu gosto sempre de passar pra vocês, eu não desisti do meu cofrinho, é que tá difícil, mas eu vou continuar com ele ali, e quando der certo, eu venho abrir pra vocês, tá, então faça o seu cofrinho, a importância que eu dizer pra vocês, mesmo tu ganhando pouco, mesmo tu não tendo um salário fixo, tem como tu guardar, tem como mudar a tua situação, tá, não é como eu falei pra vocês, a gente não vai ficar rico, a gente não vai ficar milionário, mas você vai sentir que a sua vida vai melhorar, que ela vai ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de tranquilidade, porque como eu falei no início do vídeo, tem muita gente enrolada, tem muita gente aperreada, tem muita gente cheia de conta, muita gente cheia de dívida, mas sabe o que é isso? É pessoas descontroladas, que ainda não aprenderam a se organizar, tá, não tô aqui pra ofender ninguém, mas essa é a nossa realidade, hoje em dia a pessoa só pensa em quê? Em gastar, 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 comprar, 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 ostentar, 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 porque hoje em dia a internet, ela te mostra isso, um iPhone bom, um tênis bom, uma roupa boa, então, perdeu aquela essência da pessoa dizer assim, ah Ludo, eu vou comprar essa blusinha aqui de 30 reais ali na feira que tá com desconto, não, eu vou comprar uma de 150 reais porque tá na moda da internet, só pra vocês entenderem, e com isso, tem pessoas que perderam controle, querem viver de status e não de conforto, conforto do dia a dia e não conforto de luxo. O vídeo tá enorme, ó, aí de 20, olha, você vai aumentando tudinho, tá bom, vou colocar assim pra vocês darem uma olhadinha, ó, hum, eu não achei pesado, tá gente, porque eu tenho uma coisa pra vocês, façam do jeito de vocês, vão colocando como dá pra vocês, o importante é o que eu falei, é o que? Guardar, é começar, óleo total aqui, ó, tá bom? Ai, a câmera tá embaçada. Então, é isso, meus amores, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque tá muito longo, eu falo demais, meu Deus do céu, quando é que eu paro com isso? Se você gostou do vídeo, deixe seu likezinho, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal, você é capaz de chegar nesse valor de 1560, vai por mim, tá bom? Faça uma extra, faça uma venda, só praquilo que você quer, coloca no teu coração, eu quero isso, e eu vou conseguir isso, e você vai conseguir chegar ali, aonde tu tanto deseja, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!